O transbordo é um ponto intermediário entre o ponto de coleta e o aterro sanitário. O caminhão de coleta leva o resíduo até um transbordo. De lá, esse material é transbordado para uma carreta e uma carreta transporta o equivalente a uma carga de três caminhões de coleta de lixo. E essa carreta, sim, segue em destino ao aterro sanitário.